Aleluia! Te adoramos, Senhor! Adorado seja Teu nome, Senhor! Te exaltamos, Santo de Israel! Inclinamos em adoração, precioso Deus! Adorado seja Teu nome, Senhor! Te exaltamos, Santo de Israel! Te exaltamos, Santo de Israel! Inclinamos em adoração, precioso Deus! Mais uma vez! Adorado seja Teu nome, Senhor! Te exaltamos, Santo de Israel! Te exaltamos, Santo de Israel! Inclinamos em adoração, precioso Deus! Terra e céus proclamam o Teu poder! Digno e de louvor, oh Rei! Te exaltamos, Santo de Israel! Te adoramos, Senhor! Te adoramos, Senhor! Inclinamos em adoração, precioso Deus! Alabado seja Teu nome, Senhor! Alabado seja Teu nome, Senhor! Alabado seja Teu nome, Senhor! E exaltamos, Santo de Israel! E exaltamos, Santo de Israel! E exaltamos, Santo de Israel! Inclinamos em adoração, precioso Deus! Toda vez! Alabado seja Teu nome, Senhor! Alabado seja Teu nome, Senhor! E exaltamos, Santo de Israel! Exaltamos, Santo de Israel! E inclinamos em adoração Precioso Deus Terra e céus Terra e céus Proclama o teu poder Signo é de louvor Oh rei dos reis Te adoramos Senhor Inclinamos em adoração Adore ao Senhor Jesus agora Porque Ele está aqui no meio de nós Ele habita no meio dos louvores E de toda adoração Te adoramos Senhor Te adoramos Te adoramos Senhor Boomba 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 Legenda Adriana Zanotto